Oi, oi, amores! Não poderia deixar de faltar o vídeo falando de BBB pra vocês hoje, né? Já que eu passei um bom tempo, acho que foram duas semanas sem postar vídeos falando de BBB pra vocês. Ah, não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo rapidinho, só pra ajudar na última pergunta que eu irei estar ajudando a vocês responder do questionário e que também pode ser feita pra vocês e irá ser feita pra vocês se você for escolhida pra participar da seletiva. Que a pergunta é, por que você deve entrar no BBB? Por que a produção deve te escolher pra entrar na casa mais vigiada do Brasil? Você pode estar respondendo, uma observação, gente, é que você seja bem sincero, tá? Não vai falar coisa que você não é, não vai falar coisa que você acha que por falar isso eles irão te escolher. Seja sincero. Tem um temperamento forte, fala que você tem um temperamento forte, que você vai estar metido em confusão na casa e que eles devem te escolher porque você não vai ser um participante parado na casa que eles devem te escolher porque você é uma pessoa sincera, porque você é uma pessoa verdadeira porque você vai fazer o máximo pra ser ou amado ou odiado pelo público mas que você vai ser um participante bem fundamental pro jogo. Você pode estar falando também que você é um participante que irá chamar atenção do público. Lembrando que isso que eu tô falando, gente, tem que ser verdade, você tem que ser assim, tá? Não vai falar isso se você não é assim, porque eles irão perceber que você só está falando da boca pra fora. Que você irá dar o seu melhor, você irá curtir tudo, tudo na casa de até o último momento, o último segundo que você estiver no jogo. Que você vai lutar com minhas identidades pra chegar até o final, pra conseguir o prêmio. Que você é uma pessoa muito importante. Se você for uma pessoa treteira, uma pessoa que gosta de fazer confusão ou que tem um pavio curto, você pode falar que eles devem te escolher porque você é uma pessoa que simplesmente não vai levar desaforo. Que você tem um pavio curto e que com certeza, se tiver uma pessoa assim, assim, assado dentro da casa, você irá bater de frente com essa pessoa querendo ou não. Então, enfim, se você é uma pessoa assim, gente, não vai falar que você é se você não é. Até porque eles podem estar procurando o contrário disso, tá? Cada perfil tem, cada pessoa tem o seu perfil, tá? Então, o seu perfil verdadeiro pode ser quem eles estejam procurando. Assim como você pode ser uma pessoa treteira e falar que é uma pessoa treteira, você também pode ser uma pessoa calma, tranquila, um perfil tranquilo. Uma pessoa que sabe dialogar, que sabe conversar com todo mundo, que não vai arranjar confusão fácil, que tem paciência. Então, você pode estar falando isso também. Pode estar falando sobre realmente o seu perfil e convencendo eles a te escolherem para entrar no programa. O importante é, são pouquíssimos segundos, é um tempo muito curto para você falar por que eles devem te escolher para entrar no programa, tá? Só não vai mentir. Te descreve rapidamente o que você, mais ou menos, irá fazer quando entrar na casa, o que você pensa em fazer, como que você vai reagir à situação de discussão, situação de curtição, situações de diálogo. Fala sobre isso de um modo convincente se realmente o seu perfil, ele for como você vai estar falando, tá? E eles irão sentir, eles irão saber. Dependendo de como você falar e do que você falar, vai ter uma bancada na sua frente ou vai ter um psicólogo na sua frente. Se você passar da primeira fase e ir para a fase da cadeira elétrica, vai ter uma grande quantidade de pessoas, né? Da produção, o diretor e entre outras pessoas, te olhando, te analisando, te ouvindo e te fazendo perguntas um em cima da outra, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem mais alguma dúvida, escreve para mim aqui no comentário. O meu Insta, ele está aqui na descrição do vídeo. Você pode também estar falando comigo por lá. Quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Despedir de vocês com um sorriso bem chochinho, bem frio, mas eu não estou podendo sorrir muito por causa da minha cirurgia, tá? Então, minha um pouquinho está travada ainda. Não posso abrir muito o lábio de cima, mas eu estou sendo bem sincera com vocês, como eu sempre sou, tá? Eu estou sorrindo por dentro, pelo menos. Então, é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.